Música Muito bem, prefeito Saúl Dalforno Rec, prefeito municipal de Dona Francisca, falando para a Rádio Web de Restinga Seca. É uma alegria muito grande estar podendo colaborar mais uma vez com o Conselho Paroquial, né, porque essa festa na verdade é organizada pelo município e pelo Conselho Paroquial, né, da nossa igreja católica. É uma festa que acontece há anos anteriores até a emancipação do nosso município, que esse ano vai fazer 49 anos, é uma festa tradicional. Talvez, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a festa mais tradicional do nosso município, que acontece há muitos anos. Nós comemoramos a Nossa Senhora dos Navegantes, sempre acontecia a festa na igreja matriz. A missa era rezada lá, no Salão Paroquial era feito o almoço em Jardis Portes. Mas, esse ano, o Conselho Paroquial, junto com a Secretaria da Cultura do nosso município e a administração municipal, a gente resolveu inovar e fazer uma missa campal no parque histórico, no nosso maravilhoso parque histórico, do nosso município, um lugar maravilhoso, bonito, com a imagem desse barco que foi construído aqui nesse barco, que representa a Nossa Senhora dos Navegantes, a Nossa Senhora das Águas. Essa festa, na verdade, a gente faz em agradecimento, na verdade, por esse belíssimo monumento, na verdade, tão bem que é o nosso Rujacui. O Rujacui é uma dádiva de Deus que nós temos aqui, que representa a economia do nosso município também. E a todas as Nossa Senhora das Navegantes, nós recebemos, a comunidade recebe ela pelas águas. É feita uma profissão provial, a gente recebe a Nossa Senhora pelas águas e aí é rezada uma missa. Nesse ano, a gente está fazendo aqui no parque essa missa campal, muito bonita, muito bem rezada pelo nosso parque, nossos padres, padre Danilo e padre Albino Puntel. Quando ele disse assim, vou fazer uma coisa pública aqui, para todo mundo decidir. Na verdade, que 99% das pessoas que estavam aqui levantaram a mão e bateram palma, aplaudiram a decisão. Então, ano que vem, estaremos aqui novamente, nesse parque maravilhoso, realizando a nossa festa dos navegantes e a missa campal aqui também. Nós temos a nossa procissão luminosa, que é perto do tempo, a gente não conseguiu realizar a procissão neste ano, mas foi feito tudo lá na igreja. A administração municipal do Rio de Janeiro da Secretaria da Cultura ornamentou todo o local e as ruas onde é que iam passar a procissão, ornamentou o parque, pintou, plantou flor, organizou esse parque todo, que, na verdade, é o compromisso do nosso município, não só para esse evento, mas para que esse parque tem que ser preservado. É um local público, muitas pessoas de fora vêm ao final de semana, acampam aqui, tem a pista de motocross, de motovelocidade, todos os sinal de semana tem gente de Santa Maria, de outras regiões, da região central toda, acampando aqui, fazendo churrasco. Então, a gente fica feliz quando a coisa acontece bem, o Conselho Paroquial trabalhando sempre, esse trabalho voluntário maravilhoso do Conselho Paroquial, faz uma semana que estão trabalhando para essa festa. Pessoas que se doam para a comunidade, isso a gente tem que valorizar muito. As nossas comunidades também, quando tem aquelas festas do interior, a gente fala sempre isso, aquele pessoal trabalha para a comunidade, trabalha para o município, ajuda a administração, isso faz com que o nosso município cresça, que o nosso turismo da região cresça, que a gastronomia do nosso município e da região continue sendo a melhor de todas, que todo mundo gosta, não só em Dona Francisco, mas em toda a região da 4ª Colônia e região central. Tem muita gente de fora almoçar, jantar, café colonial, enfim, participar dessa gastronomia, tanto italiana quanto alemã também, que nós temos aqui no nosso município. Então, como administrador, a gente fica muito feliz quando as coisas acontecem, como está acontecendo até o presente momento. Obrigado, um abraço, obrigado pelo apoio sempre dos meios de comunicação, acho que é importante isso, os meios de comunicação fazem a diferença, né? Obviamente que se não tivesse os meios de comunicação, muita gente não viria, porque a gente não tem condições de convidar todo mundo verbalmente, né? Mas hoje a internet, os meios de comunicação, a gente faz com que as pessoas venham participar dos eventos não só da Dona Francisco, mas da nossa região no todo. Não, 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 não. Legenda por Sônia Ruberti